Salve, salve rapaziadinha, tranquilidade total com vocês, mais um vídeo aí mano É um vídeo de perguntas, tá ligado? Algumas perguntas que eu escolhi lá no meu Instagram Se você não segue, segue lá, Young Masco Oficial que eu deixo a caixinha de perguntas Vocês mandam pra responder, demorou? Deixa o like aí pra fortalecer o canal, pra crescer mais E mano, tô tentando gravar esse vídeo faz um tempo, só que eu tô no hotel E no quarto de cima aqui ó, tem um casal que tá no Ratio Fly, no Ratio Fly violenta Tá quebrando tudo mano, tava balançando tudo Esse cara tá na violência, tu é doido A hora que eu entrei no hotel de dia pra gravar vídeo, a hora que eu tô ouvindo gravar Uma hora da manhã, meia noite e 55, pro povo lá em cima tava ó Agora eu entendi Como que as pessoas que estão do meu lado no hotel se sentem Porque eu também boto pra esbagaçar tudo, pra quebrar tudo logo Mas é isso, fazer o que é a vida, né? Eu tô no hotel, porra O pessoal que vem pro hotel vem pra fazer isso mesmo, né? Fazer filho Então vamos lá rapaziadinha pra primeira pergunta aqui Na real, cadê, 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 cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Primeira pergunta Eu pego as perguntas lá e tá aí, tá ligado? Aqui ó, o Cevo, não sei o que, Cevo Underline, fui e perguntou Ficou rico como, viado? Ficou rico como, mano? Essa pergunta de ficou rico é uma das perguntas que eu mais recebo, tá ligado? Como você ficou rico? Como você ganha tanto dinheiro? Então eu vou explicar pra vocês como eu fiquei rico, tá ligado? Mano, eu fico vendendo Mentira, tô zoando Rapaziada, eu não sou rico não, mano Tipo, a galera acha que eu sou rico Tipo, por que a galera acha que eu sou rico? Porque quem me conhece, quem me conhece desde o começo Sabe que eu não tinha porra nenhuma, né? Não tinha nem aonde cair morto E obviamente que hoje em dia a minha vida melhorou, né papai? Óbvio, se eu ganhava mil reais nas antigas Hoje eu ganho muito mais Só que eu não sou rico, tá ligado? Só que o que? Eu não consumo drogas e nem álcool Então isso já é uma economia muito grande pra mim, tá ligado? Tem outros caras aí na cena também Que ganham o mesmo tanto de dinheiro que eu Só que porque eu compro carro, pauta as coisas Porque eu não uso droga, mano Eu não bebo álcool Tem uns caras na cena que ganham até mais dinheiro que eu Só que o dinheiro O valor de um carro os caras usam de droga Em dois, três meses, tá ligado? Eu já não consumo álcool Ó, eu economizo sem beber álcool Sem usar droga E sem gastar dinheiro com Piu, teatás, tá ligado? E enrolando Saio com mina Com esses bagulhos Ficar pagando coisa pra mina Tá ligado? Essas mina que fica pegando toda semana Duas, três Então, por isso que eu economizo em dinheiro Só que também nada contra Os caras tem o dinheiro dos caras Se o cara quiser gastar com drogas Com grupos Os caras gastam com o que eles quiserem, né mano? Cada um faz o que quiser da sua vida Tô falando que eu Consigo economizar o dinheiro E gastar com outras coisas E ter um padrão de vida Porque eu não gasto dinheiro com essas fitas Eu prefiro gastar dinheiro com viagem Tá ligado? Eu gosto de viajar Igual ano que vem Tô pagando muitos pacotes pro ano que vem Que eu vou É Japão Que vai ter Olimpíadas É Europa Aí vou ver se eu vou pra Tailândia também Então eu gosto de gastar meu dinheiro com essas fitas Aí a galera me vê Curtindo a vida Pô, o máscara tá sempre Fazendo churrasco Sempre viajando Comprando uns bagulho Mas é porque Eu só gasto dinheiro com isso também Galera, acho que eu sou rico Mas eu não sou rico Tem um padrão alto Tem um padrão de vida alto Eu tenho Mas ainda não sou rico Quando eu ficar rico Vocês vão ver Como é que ficar rico, papai Mas não sou rico ainda não Antônio Underline Mello perguntou Me dá conselhos Pra quem terminou o namoro agora, papai Mano, terminou o namoro É isso, mano A vida é É assim, tá ligado? Ainda mais hoje em dia É no século que nós estamos No século XXI, né? É século XXI? Eu acho que é Hoje em dia Dificilmente um relacionamento Ele tem durabilidade, né? Ele não dura tanto Igual antigamente E é isso, mano Bagulho E acabou, acabou Mete marcha Cada um pro seu canto Não pode Abaixar a cabeça E se abalar, né? Deixar se abalar Acabou, acabou Já era, mano Foco Foco pra frente Mas pra frente Você encontra outra pessoa E é isso O Exmate92 Perguntou Salve Você e o Diego Ainda estão brigados Ou estão falando de boa Mano, eu e o Diego A gente estamos se falando de boa É tanto que lá no Paraguai Ele tava junto com nós É que aquela fita Meu bagulho com o Diego Foi o que? Eu falei Mano, não quero ninguém No meu quarto Porque eu sei Que vai acontecer isso e aquilo Ele colocou aí Roubaram o tênis Só que ele me pagou Então ficou suave Eu fiquei puto no dia Por causa Que entraram no meu quarto Tá ligado? Mas ele pagou A gente resolveu E já era Mati Oliveira Perguntou Solta o álbum Nunca Mano, o meu álbum Dá pra sair É que eu quero fazer Um bagulho da hora Tá ligado, rapaziada Com clipe Alguns fits Tipo, na real O álbum As músicas já estão prontas Agora só falta A parte de clipe Mas Eu vou soltar até Nesse canal aqui Uma parte de clipe Não, vocês vão ver Quando sai Tipo um documentário O Marco Lucas Perguntou Como fui pegar A irmã do Fidelis Mano, nunca peguei A irmã do Fidelis Eu acho que o Fidelis Nem tem irmã Se ele tem Ele tá escondendo De mim Porque ele queria Pegar minha irmã Ele quer pegar Minha irmã De qualquer jeito E aí ele sabe Se ele pegar minha irmã Eu pego a irmã dele Então ele tá escondendo A irmã dele de mim Só que se ele tiver Escondendo Eu vou achar Porque ele já Deu ideia na minha irmã Eu tenho que dar ideia Na irmã dele também Se ele não conseguir Eu pegar minha irmã É problema dele Agora se eu conseguir Pegar a dele Já é outros 500 Mas acho que o Fidelis Não tem irmã não, mano Acho que o olho dele Deve estar escondendo Deve estar escondendo É O Idaniel Perguntou Pretende comprar Mais joias? Óbvio, né Papai? Óbvio, né Pretendo comprar Mais joias Eu gosto Tá ligado? Hoje eu tô só Com duas aqui As outras Deixei lá Na casa do Fabio Mas sim, mano Pretendo comprar Muitas Coisa que eu pretendo Comprar é joias Não agora Eu falo depois Que eu tiver estabilizado E ter ganhado Muito dinheiro As coisas que eu vou Querer comprar É joia E carro E casa Tá ligado? Tipo Vou querer ter Um Tipo Um par de casa Carro Mas quando eu tiver rico E tiver dinheiro Sobrando pra gastar à toa Porque isso pra mim É gastar dinheiro à toa Joia Carro Essas coisas É gastar dinheiro à toa, né Você tem que investir Pro seu dinheiro voltar Multiplicado Triplo O par Tá ligado? Mas eu pretendo Comprar mais joias O Danilo Nascimento Perguntou Como foi a primeira vez Que te reconheceram na rua Primeira vez que me reconheceram na rua Eu tava lá na Vila Matilde Na Zona Leste Minha quebrada Tava eu e meus amigos A gente tava no Adega Era até na rua Que eu morava há muito tempo Que é na rua do Infante Da escola do Infante Tá ligado? Ali da favelinha E aí eu tava com meus amigos Lá na roda E chegou um molequinho E me reconheceu Um molequinho da minha própria quebrada Eu não tinha nem esse cabelo Meu cabelo era pequenininho E pá Tem até uma foto Que ele no Facebook Eu tava com um short Eu tava com um Nike vermelho E um short de caveira roxo E sem blusa Tá vendo? Meus amigos Ele chegou e pediu pra tirar foto Aí foi esse moleque aí Eu lembro até hoje O K1 perguntou Como tu ficou rico, mano Tá vendo? Todo mundo só quer saber Como tu ficou rico, mano Eu não sou rico ainda Tá ligado? Na real, tipo assim Pra o padrão de vida No Brasil A minha vida é de rico É de rico mesmo Comparado a Porque as pessoas Que me acompanham São humildes Do mesmo lugar Que eu vim tudo Então pra quem me vê Nesse padrão Fala Máscara tá rico Realmente É um padrão de vida de rico Só que mano Eu trabalho todo mês Todo dia Pra sustentar esse padrão Tá ligado? E tentar crescer mais Só que eu não sou rico Rico é quem tem dinheiro Sobrando na conta Igual eu Eu vou viajar ano que vem Eu fico pagando Eu fico pagando Os pacotes Tipo eu comprei Uma pá de pacote De viagem Pro ano que vem Só que eu pago aos poucos Então eu tô com vários boletos De viagem pro ano que vem Que eu vou pagando ao pouco Se eu fosse rico Eu pagava tudo à vista Tá ligado? Então eu não sou rico Mas eu tenho um padrão de vida Alto realmente E o couro oficial Perguntou Você e o Fidelis Estão de boa? Não A gente tá brigado Eu e o Fidelis A gente tá brigado Porque o que ele fez Comigo lá Vocês estão ligados? Mano Você pode dar ideia Na minha mulher Pode Sei lá Brigar com minha família Pode roubar meu dinheiro Você pode fazer o que você quiser Tá ligado? Pode quebrar meu carro Pode cagar na minha roupa Na minha cama Só não Come meu churrasco Tipo Todo Pode comer um pouquinho Do meu churrasco Mas deixa um pouquinho pra mim O Fidelis comeu o churrasco todo E não deixou pra mim Então eu tô brigado Que ele corta esse bagulho aí O Cien perguntou O início Cadê não? É O início pode ser o fim E o fim pode ser o início Passa sua visão Em relação a isso O início pode ser o fim O início pode O início pode ser o fim E o fim pode ser o início Mano O início Tipo Como você Se você iniciar Um relacionamento De uma forma errada Você já iniciou Pro fim Porque ele vai acabar Certo? Só que O fim desse relacionamento Vamos supor Que você iniciou Um relacionamento Com a mina Só que você iniciou De uma forma errada E isso já levou ele Pro fim No futuro Isso vai chegar no fim Quando chegar nesse fim Você vai encontrar Uma nova pessoa E esse fim Fez Você ter um novo início Com a outra pessoa Um outro relacionamento Só que nesse novo relacionamento Você aprendeu Tá ligado? Com o anterior Então o fim desse relacionamento Te levou pro novo início E você já tá com outra mentalidade Outra cabeça E etc Então o início pode ser o fim E o fim pode ser o início também Dependendo do que aconteceu Demorou? É nós estamos juntos Deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreva E tamo junto rapaziadinha Segue no Instagram Young Masca Oficial Assiste os últimos vídeos Aqui em cima O pessoal lá em cima Tá botando Pocano O fio